Fala aí pessoal, aqui é o Wallace do canal da Off Games, sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo do canal E dessa vez aqui a gente vai fazer mais uma corrida e o nosso desafiante é o Rex Fera, dá um alô aí galera E aí? Aí o Rex, o Rex ele, no vídeo passado ele entrou aí dentro do Discord e participou do finalzinho do vídeo E agora a gente vai participar de uma corrida É só entrar ali e que a gente corre junto, Rex? Não, tem que entrar na mesma hora Vamos lá Cadê você? Tô aqui em cima, vai abrir o negócio Ah, abriu o negócio, botãozinho verde, vamos no já hein Você já tá com o botãozinho verde aí? Já Ó, um, dois, três e já Tá carregando aqui já o meu Tá carregando também Fala galera, voltamos aqui Foi rapaz, foi muito difícil a gente conseguir entrar na mesma sala Mas conseguiu, tá aqui ó Rex Fera tá aqui E a gente vai ter que ir no três né Apertar pronto no três Então vamos lá hein Um, dois, três Dá sorte de entrar com o Rex Fera Ah, entramos com o Rex Fera, tá aqui Já tô vendo o Rex Fera aqui Agora esperar lotar a sala pra gente poder jogar Fala galera, voltamos aqui Estamos aguardando o Rex Fera conectar O, 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 o outro cara conseguiu conectar Só tá faltando o Rex Fera Caiu? Não, você deve tá carregando Tá carregando O outro cara, quem é? Não dá pra ver o nick dele Agora tá carregando Tá, tô esperando ele Ih gente, entrou numa sala Ele nem apareceu Ah, você tá aqui Tá então Cadê você? Agora sim Aqui, o Rex Fera é do meu lado E Vou Caralho É, o maluco O negócio é eu e você O Rex Fera Deixa ele Ele tá com o dragão rápido pra caramba A gente tá com quatro tempestades Nossa, você tá na minha cola Eu nem sei em que posição eu tô Tá aí o Rex Fera apostando corrida E tem um maluco ali Que tá com o dragão rápido pra caramba Ah, droga, bati Ah, não vale Que mancada Tá em primeiro Que mancada, cara Parece que já Diminuiu a minha velocidade É, se você encostar em qualquer coisinha Já era GG Você tá em primeiro? Tô Ah, você tá usando o hack Fala a verdade Tô não É que usa o nerd da velocidade Eu sei que dá Eu tô brincando Eu bati também Maldita estátua Aí, você tá usando a cola dele Tô, você já botou uma distância sinistra Eu sou retardatário Ah, não acredito Mas o bom é que você não vai perder o troféu É, pra que que servem esses troféus? É que tem que pede quantidade de troféu Caraca Me deixaram ponto e errogação pra mim Eu consegui passar desse Cara, foi na estátua Eu fui no caminho mais Mais É Eu bati na estátua também Ah, vou querer revancha Próxima corrida vai ser pesadelo monstruoso Cara, você vai dar uma volta em mim, cara Não, já acabou a corrida Eu sou o último Ah, apareceu você Não, eu fui segundo Eu tô em segundo lugar É, você passou ele É Caraca Então galera, voltamos aqui Agora eu vou com sombra da morte Ele também não tá feliz Ele tá menos da metade de feliz Mas eu vou com ele assim mesmo Então eu tô aqui com a Rexfera Então no 3, Rexfera Vai 1, 2, 3 Ó, apertei aqui Então não é Agora tem que esperar alguém É Vamos esperar um candango apertar aí Essas duas vezes devem estar baixando ainda a corrida Pronto galera, voltamos aqui É O meu dragão é o único que tá no level 20 Não, eu sou o level 24 Rexfera já tá no level 35 Vou dar pronta aqui Só falta você, Rexfera Ih, vou perder É, perder não, né Porque eu já tava falando que vai me ganhar É sacanagem Eu tô no nível máximo Tá Então, Fantasma da Neve Titã, né É, Fantasma da Neve Vamos lá, gol Vai, vai, vai A aceleração dele é muito ruim Ó, já acertei ele Caraca Se eu ganhar desse Fantasma da Neve Eu sou muito bom Se eu ganhar de vocês dois Eu sou melhor ainda É E o cara bateu Muito rápido Não é muito rápido É assim GG Que nem o Bangana Primeira vez que eu corri com ele Eu bati toda hora Você tá na minha cola Eu não posso bater Que isso? Pegou velocidade? Não pode não? É, tá com medinho Só sei que você bateu Meio que bateu Eu nem sei qual Qual posição eu tô Você tá em terceiro Te deixei com pouca velocidade Ah, esse dragão é muito lento pra isso Ah, ele pega a fumacinha aí O meu era pra tá mais rápido Mas ele tá no verde Não tá no dourado Ah, maldito Cantou na... Diamante comigo Nossa, eu te deixei lá pra trás Deixou mesmo? Você pegou velocidade? Coloquei Eu fui na reta Onde que não dava pra bater Droga Eu tô chegando no primeiro Mas ele vai ganhar Já tá ali A chegada Caraca Eu tenho 13 segundos Todo mundo já passou Eu tô esperando Ah, eu vou com sombra Na... A fantasma Do gelo também É um monstruoso Porra Vai Tá pronto Vai, ganhei dois troféus Eu ganhei só cinco Então, no três, hein Um... Calma aí, só vou mudar de dragão Ah, é, vou mudar também Vou botar o... Ih, ele me travou Vou botar o Donatello Travou aí o seu? Então, vamos no três, hein Um... Pesadelo de que dragão? Vou com sombra... A fantasma da neve Ah, então eu não vou comer o pesadelo monstruoso não De nada Então, vai lá No três Quando tiver pronto Aí você fala Cadê o Nade? Aqui o Nade Não, não quero tão... Vai Um... Um, dois... Três Vai Aperta aí Ih, você não entrou aqui Ah, entrou Você entrou aqui Vou ficar em terceiro Ih, o maluco tá com a gente tá de... Banguela, cara É, eu vou ficar em terceiro Ferrou tudo Esperar aqui começar E é o de Nader, rosa O Nader também é rápido? Ele era rápido, agora Tiraram um pouco a velocidade O que tá mais rápido do que o Nader É o pesadelo monstruoso Ah, o maluco já... O maluco já entrou aqui Três Dois Um Ah, tem que ganhar uma, né? Pelo menos uma É o mesmo mapa Me atiraram, maldito Eu que tô te tirando Ô, rapaz Ah, Fih Colocou uma armadilha É... Tá ligado, né? Ah, não Agora eu vou te... Vou te passar a você Eu só sei que eu tô ganhando Banguela É... Não sei por que eu vou falar isso Ele vai bater Ah... Pô, ele é muito... Esse dragão é muito rápido, cara Ele também é tirando Para com isso, rapaz Não é eu Agora é o Banguela Eu tô tirando o Banguela Ganho na sua mente É muito desproporcional esse dragão Ele corre mais que os outros, cara Para mim, ele é o mais rápido É mais rápido do que o Banguela O cara errou a armadilha Ah, não vou ganhar desse Banguela Ah, não dá, não Ele... Ele fica de zigue-zague Botei uma fumacinha aí Obrigado pela... É... 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 Foi mal Desculpa aí Mas também dele no cara Quero ver todo mundo Todo mundo com... Caraca, acho que eu pego a caixinha Quero ver todo mundo com o Fantasma da Neve jogando Como é que vai ser a corrida É... Mas eu não tenho, né Eu primeiro vou comprar as ilhas Cara, é um canção O que é isso, mano? Ele tá pegando velocidade Ih, botei uma distância grande de vocês Mas eu peguei uma velocidade aqui O boost Ai Eu não disse que eu ia ganhar do Banguela? Banguela me apareceu Ah, eu aqui esperei vocês Ah, vai ganhar não Vai Dei pronto Deixa eu ver qual outro dragão Agora vou de gronco Eu acho que eu tenho um gronco também Calma aí É... Merreca Jimmy Bafo quente É o bafo quente, não Ah... Tá cheio Batata Batatão aqui Tá feliz ele Level 1 Minha batatona Então, batatão versus batatona Ó, no 3, hein 1, 2, 3 O meu é cinza e tem batom Ó, o meu é batata versus batatona Vou dar pronta aqui, hein Errou Um de nós vai perder o troféu Até então eu não entendi pra que servem esses troféus Tem clãs que perde a quantidade de troféu O meu clã Tem que ter mais de mil troféu Pô, mas você é titã, não? Não Como é normal Eu tô vendo você lá Não tem nenhum titã, não Caraca, dragão maneiro isso aí Que dragão é esse aí, Rex? O meu é o branco Não, esse é preto aqui do lado da gente É o pesadelo titã Que maneiro, cara As asas Tá faltando só mais um O meu é preto Porque a ponta das asas é verde Opa, acho que entrou Mas se eu colocar a pele no meu, ele fica branco Entrou não Esperando carregar aí O último oponente Ah, entrou É o Nader Cadê? Tá no meu lado aqui Ah, já vi Então vai começar agora em instante Em instante Um de nós vai ficar É puro Vai perder troféu Acho que mudou a pista É Qual o nome dessa Ela não conectou direito É Esse Nader aqui só apareceu ele Mas ela ainda deve estar baixando A corrida Que demora Vou dar um pause aqui Só volto quando começar Pronto Acho que agora vai Opa, vai começar Em 3, 2, 1 E... Vai! Tô em primeiro Segundo Primeiro Opa Como assim eu tô em primeiro? Droga Você vai ficar em primeiro? Quem é? Hoje o branco vai te tomar na carne Caraca, eu não consigo pegar uma caixinha Tem uma aí Eu acho que eu tô em terceiro É, não vai perder troféu O outro já tá na minha frente aqui Caraca O bom do branco Ele é que é bom É bom em agilidade Pra virar, né? É Já o uivo É Quando eu fui correr com o uivo Nossa Por que você tá usando um booster? É Tá ligado, né? Tem que aprender contigo Deixa eu uma caixinha de brinde aí pros outros Tô em primeiro Tô em segundo Primeiro Segundo Primeiro Segundo Primeiro Segundo Primeiro Segundo Primeiro Segundo Aí, fiquei em primeiro Como? Caraca Meu irmão Quase que eu termino em seguro Seguro, ó Segundo Caraca Fiquei em primeiro Não sei como Então é isso, pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostarem Dê se eu gostei Se vocês quiserem Participar da corrida também É só entrar no Discord aí E marcar uma corrida comigo Que a gente vai jogar Rex, quer falar alguma coisa pra galera? Falou É, falou Então é isso Até o próximo vídeo Um forte abraço E tchau